Quem subiu ao céu e de lá redorou Quem reuniu o poder dos ventos em uma das mãos Quem represa as águas, o mar ou a túnica Quem determinou todos os limites da terra Esse é o verdadeiro nome e o nome do seu filho Exploda-me, se é que você sabe Aleluia, aleluia O nome do eterno é eu E o macho é eu O nome do eterno é eu E o macho é eu O nome do eterno é eu E o macho é eu E o macho é eu E o macho é eu